Querem ganhar esses 4 itens grátis no Roblox? Então bora lá! Vamos entrar, galera, nesse mapa aqui, ó. Vita Coco de Coconut Grove, tá? Link do mapa na descrição do vídeo. Vai tá entrando aqui, ó. Espera dar aquela carregada. Gente, já vou avisando vocês aí que é um mapa lag, tá? Então, assim, paciência. Vamos começar aqui, tá? Aí, gente, se não tá vindo nessa cabana aqui, ó. Ó, vem cá. Então, ó, vamos pra cá. Entra aqui, ó, na cabana, tá? Segue aqui a flechinha do GPS. E fala que, cara, aperta E, interage com ele. Vem próximo, próximo, próximo. Vem aqui, ó. Comprar Coco Coins, tá? Pronto. Pode fechar. Agora, ó, mandando a flechinha, tá vindo pra cá. Mas não precisa fazer isso aqui agora, tá, gente? Então, ó, vem aqui. E vocês vão colocar Interagir aqui, ó, pra jogar, gente. O que vocês vão fazer nesse jogo aqui, ó? É, você não tá vendo lá, né? Você aperta aqui jogar pra tá derrubando aquele vidro, tá? Que vocês têm três chances. E cada chance aqui, você vai... É cada vez que você derruba lá, ganha um ponto, tá? Aqui nós precisamos pra tá pegando aí fertilizantes, ok? Então, ó, vem aqui, joga lá, ó. Pronto. Vai lá, galera. Só vai jogando. É bem de boa. É só esperar passar lá, ó. E quando terminar, se vocês errarem, isso aqui acaba, tá? Então, ó, e aqui em cima tá mostrando quantos fertilizantes a gente já ganhou, ó. E vamos tá ganhando aqui e pegamos três fertilizantes. Beleza, gente. Tá pedindo pra ir de novo, mas não precisa. Vamos seguir aqui, ó. Segue pra cá. Reto, tá? Aí, ó, vocês vão tá vindo, gente. E uma dessas mangueiras aqui nesse negócio... Vamos procurar uma que esteja disponível, que ninguém esteja ocupando, tá? É só vocês passarem perto assim, ó, e ver que não tem nenhuma plantação. Vocês vão saber aí que tá disponível. Vem correndo, ó. Aqui, pelo jeito, não tem ninguém. Vocês vão chegar perto, interage, aperta aí pra reivindicar. Pronto. Aqui, ó, vocês vão entrar aqui, tá? E vão clicar aqui no coqueiro, ó. Onde tá aparecendo um. Vocês precisam ter feito tudo igual eu fiz até aqui, tá? Senão não vai dar certo. Aperta aqui, ó. E pronto, ganhamos aqui o primeiro emblema, gente. Que é aí a roupa aí de caixinha de água de coco, tá? Então bora lá. Agora isso não tá continuando, gente, por acá, ó. Então, ó, daí vocês vêm aqui. Então essa aqui, ó, na primeira ponte, galera, dessa estrada que a gente veio aqui, ó. Vocês viram aqui à esquerda. E vão aqui até o fim. Vão aqui rodeando, né, o rio, tá? Vão acompanhando aqui o rio. Vem, 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 ó. Então, assim, galera, vocês têm que ter paciência. Porque é um mapa muito lag, tá bom? E, assim, ele tá mudando um pouco também de como ganha alguns itens. Então já era. Vamos seguir aqui, ó. Nós precisamos tá vindo, gente, nessa cachoeira aqui. Então chegou nessa primeira ponte, né, vira à esquerda, tá bom? E é GG, vocês não estão achando muito, muito fácil. Ó, chegamos aqui na cachoeira. Vamos tá pulando aqui. Pula, ó. Dig-dum. Vamos, vamos. Pra correr, galera, mais rápido. É que agora eu dormi aqui, né? Mas eu deveria ter ido. É que eu me esqueci. Tô tão desabituada a usar, ó. Entramos aqui, tá? É o seguinte, ó. Pra vocês irem correndo mais rápido. Não tá vindo aqui. Isso não vem em configurações. E vão destravar aqui, ó. Né? E vão tá, tipo, deixando desligado. Assim, ó. Tem que tá assim. A trava do shift, tá? Porque daí vocês vão apertar o shift e vai correr mais rápido. Agora, aqui na caverna, a gente entrou aqui na cachoeira. Aqui tem três passagens, ó. Se não entrar na do meio, ó. Pode apertar shift aqui, que vocês vão correr mais rápido. Tá? Vamos pulando aqui também, ó. Entra aqui. E só vamos reto, ó. Menino aqui, acho que tá fazendo a mesma coisa. Vem reto. Chegou aqui, ó. Vira, né? A direita. Vamos, 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 ó. Pronto. Ó, que rapidão, gente. É muito easy. Muito, muito easy. Ó, chegou aqui. Vamos lá. E pronto, ó. Vamos chegar nesse lugar aqui. Vocês vão tá vindo pra cá. E aperta E, né? Interage aqui nesse coco. E pegamos também aqui, né? Outra roupa de coco, tá, gente? Então pegamos aqui outra roupa de coco. Igual esse coco aqui. Aqui vocês podem resetar. Ok? Vem aqui, ó. Reiniciar. Vamos lá no meio. Eita, que caí do mapa. Tudupão. Aqui, pronto, gente. Agora nós vamos tá precisando de 20 fertilizantes, ó. Aqui eu tô com 3, que a gente fez aquele joguinho, né? Só pra mostrar pra vocês. Vamos vir aqui, ó. Que eu acho mais fácil tá ganhando. Ó, tem o ob aqui. E deixa agora eu vou arrumar, né? O... A trava do shift. Porque eu prefiro pra jogar ob. Então tá vindo aqui, ó. E vamos lá. Que vocês vão tá ganhando muito mais rápido os fertilizantes aqui, tá? Do que naquele primeiro que eu mostrei pra vocês, ó. Então, ó. Vem aqui. E... Opa! Você tem que pular aqui no amarelo. Pronto, ó. Atingimos aqui. E pegamos 5 sacos aqui, né? De fertilizantes. Ó, pronto. Terminei aqui, né? Peguei 22 fertilizantes aqui. Então assim, gente. Nem sempre ganha 5, tá bom? Então vamos no outro... Um pouco no outro minigame e tal. Já era. Agora, pessoal. É o seguinte. Pra ganhar a camiseta, tem algumas formas, tá? Tá mudando muito. Tá certo? Então tá fazendo o seguinte, ó. Algumas vezes é aqui, ó. Na meditação. Tá? Aí vocês vão tá vindo aqui e apertando aqui pra meditar, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Vem aqui e aperta aqui, né? Pra tá meditando. E tal. E vocês podem colocar pra terminar que vai tá ganhando algumas vezes. Mas não é nesse caso aqui. Não sei se bugou ou se realmente mudaram. Porque agora, ó. Tá sendo aqui um negócio de vôlei. Tá certo? E aí, eu já fiz isso daqui de pegar, né? Os 20 fertilizantes. Porque nós vamos precisar aqui também pra ganhar o outro item. Tá bom? Vocês vão tá vindo aqui, ó. No negócio de vôlei. Tá? Vamos chegar aqui, ó. Perto de uma bola. Vamos chegar aqui, ó. Ver uma aí que não tá bugada. Tá meio bugado, galera. Esse jogo realmente tá meio complicado. Ó. Aí, ó. Cheguei perto dessa bola aqui. Ela não tá bugada. Interage com ela. E, ó. Aqui, galera. Já vi que não ganhou. Porque na outra conta eu ganhei a camiseta aqui. Então, aqui é uma das formas. Vocês chegarem, interagirem aqui com o negócio de vôlei. E já ganhei a camiseta, tá? Mas não foi o que aconteceu agora. Então, assim. Então, vamos lá que eu já vou mostrar a outra forma, tá? Aqui no vôlei, vocês precisam de tá aqui, ó. Com 20 fertilizantes, tá bom? Aí, vocês vão tá clicando aqui em saltar, ó. Coloca aqui. E cada vez que a bolinha aqui, ó. Chega no verde. Vocês tem que apertar aqui em saltar, tá? E aí, temos que fazer aqui em cima, ó. Aqui, 230 pontos, tá bom? Então, vamos lá, ó. E assim que eu fizer os pontos de ganhar, eu já volto com vocês. Ó, cheguei aqui no 230, tá? Pode errar quando chegar ali, ó. E pronto. Ganhamos aqui, né? O emblema e o item. Que é o capuz, né? De coco. Agora, galera. Pra ganhar, né? A camiseta. Então, se não deu certo ali na meditação e nem aqui no vôlei, vão fazer o seguinte. Se não tá subindo pra cá, ó. Pode abrir aqui o negócio, ó. Clica aqui, ó. É onde está esse vermelhinho aqui, tá? Ou nessa plantinha. Clica na plantinha. Vem aqui, ó. E aperta E aqui, ó. Nesse plantador, ó. Interage. Aí, ó. Pronto. Pegamos aqui o emblema e o item, tá? Que é a camiseta. Aí, você pode fazer os buracos aqui. Plantar tudo. Beleza. Então, galera. É assim. Se não tiver lá na meditação e nem no vôlei, então vai tá aqui, tá? Se não tiver em nenhum desses três lugares, experimenta aí outros lugares, tipo, que dá pra jogar. Tipo, óbvio mesmo. Que vai tá nesses lugares. Que ele tá mudando, tá? De lugar. Beleza? Então, galera. Eu vou tá mostrando pra vocês os itens aqui no meu inventário, tá bom? Ó, pessoal. Tá aqui, ó. A camiseta, o capuz e as duas roupinhas, né? Aqui de coco. Beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E até a próxima.